Deus vai te dar vitória Deus vai te dar vitória Querido irmão, não chore Dobra seus joelhos, senhora Deus vai te dar vitória Deus vai te dar vitória Deus vai te dar vitória Espere só mais um pouco Uma face no chão e fora Deus vai te dar vitória Por que ficas aflito Quando és atribulado Deus sabe o porquê Ele está te provando Deixa os problemas te cercarem E quando chegar a hora Tu podes ficar certo Que o Senhor dos exércitos vai te dar vitória Deus vai te dar vitória Deus vai te dar vitória Querido irmão, não chore Por que tu te abates Quando o tempo falta o alento Deus vê teu padecer Ele quer saber Se és fiel no sofrimento Ele contempla Suas lágrimas Suas lágrimas Em teu leito Chora Continua te esperando Pode ser Pode ser até agora Que Deus vai te dar vitória 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 Querido irmão, não chore Espere só mais um pouco Com a paz Que o Senhor dos exércitos vai te dar vitória Deus vai te dar vitória Que o Senhor dos exércitos vai te dar vitória Deus vai te dar vitória Que o Senhor dos exércitos vai te dar vitória Deus vai te dar vitória Deus vai te dar vitória